Eu tô comendo, eu bebo, eu vou Tentando, eu bebo, mas não conversou Eu te cantinho, ela me chamou, pro beco Salfada, tô passando a mão, água chica Viva a mão, viva a mão, viva a mão Até onde arraia Vai passando a mão, água chica Viva a mão, viva a mão, viva a mão Até onde arraia MX no beat, não confunda Cheira a caixão Eu tô comendo, eu bebo, eu vou Tentando, eu bebo, mas não conversou Eu te cantinho, ela me chamou, pro beco Salfada, tô passando a mão, água chica Viva a mão, viva a mão, viva a mão Até onde arraia Vai passando a mão, água chica Viva a mão, viva a mão, viva a mão Até onde arraia MX no beat, não confunda Cheira a caixão Lentamente, lentamente, lentamente Lentamente, lentamente, lentamente o Maquicadinho Lentamente, lentamente, lentamente o Maquicadinho Ô Maravilha, ô que delícia vai Ô Maravilha, ô que delícia vai Rapidamente ela vai descendo e lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do fluxo MX no beat, não confunda Cheira canha Tá, vai, vai, arizadainha pra mim Dá uma chance novinha Tá, vai, arizadainha pra mim Dá uma chance novinha Rapidamente ela tem o bumbum Lentamente, lentamente, lentamente O maqui Caqui Lentamente, lentamente, lentamente o Maquicadinho Lentamente, lentamente, lentamente o Maquicadinho Ô Maravilha, ô que delícia, vai Ô Maravilha, ô que delícia, vai Rapidamente ela vai descendo E lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do fluxo Tá tudo, tá, tudo, tá tudo, tá tudo da cizivinho Essa novinha no meio do fluxo Rapidamente ela vai descendo E lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do fluxo Tá tudo, tá tudo, tá cizivinho Essa novinha no meio do fluxo Tá tudo, tá cizivinho MGs no beat, viu? Não vou cuda Xeracão Antigo eu não me queria, não me deu uma atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra rua, joga pra ladrão Joga pra rua, joga pra ladrão Agora que eu sou do corre, fica louca me querendo Essa mina é bandida, vem jogando no talento Só se envolve com estralha, me pega com pressão Não gosta de careta, ela só quer os malvadão Antigo eu não me queria, não me deu uma atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você quer uma condição MGs no beat, não confunda O bravo tem nome, tem cara Antigo eu não me queria, não me deu uma atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão 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 Agora que eu sou do corre, fica louca me querendo Essa mina é bandida, vem jogando no talento Só se envolve com estralha e pega com pressão Não gosta de careta, ela só quer os malvadão Antigo eu não me queria, não me deu uma atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Mx no beat, viu? Não confunda Mx no beat, viu? Não confunda Devagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho, ela vai pra cima Tá tomando MT Pra subir adrenalina Devagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho, ela vai pra cima Devagarinho, ela vai pra baixo Tá tomando MT Ela gêmea o pôr, joga pra radrão Tá tocado no tapano O gêmeo o pôr, joga pra radrão G, D, C, D C, D, C, D Tá tocado no tapano Ela gêmea o pôr, joga pra radrão Taca, 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 novinha no caleiro Mx no beat, não é um cuna Taca, 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 t Tchau, tchau, tchau Mx no beat, viu? Não confunda Oi, se preparar, essa é a hora Chegou o grande dia Se preparar, essa é a hora Chegou o grande dia Vai começar a festa de putaria Vai começar a rife da putaria Vai começar a festa de putaria Vai começar a rife da putaria Toca, toca, toca Mandelão Toca, toca, toca Mandelão Que a bunda dela vai do chão Toca, mandelão, toca, toca, mandelão Toca, toca, mandelão que a vontade dela vai no chão Comprou nessa rada, comprou nessa rada Oi, se preparecer é a hora, chegou o grande dia Se preparecer é a hora, chegou o grande dia Vai começar a festa de putaria Vai começar a rife da putaria Vai começar a festa de putaria Vai começar a rife da putaria Toca, toca, mandelão, toca, toca, mandelão Toca, toca, mandelão que a vontade dela vai no chão Toca, mandelão, toca, toca, mandelão Toca, toca, mandelão que a vontade dela vai no chão Comprou nessa rada, comprou nessa rada Comprou nessa rada, comprou nessa rada Ela fez faculdade, pós-graduação Diploma da putaria, na height do setadão Ela fez faculdade, pós-graduação Diploma da putaria, na height do setadão Desce com o copo na mão, desce rabetão Sobe com o copo na mão, joga o pacotão Caralho, desce de copo na mão, desce rabetão Sobe de copo na mão, joga o pacotão Joga o pacotão M.G. no beat, na roupa o foda Ela fez faculdade, pós-graduação Diploma da putaria, na height do setadão Ela fez faculdade, pós-graduação Diploma da putaria, na height do setadão Desce com o copo na mão, desce rabetão Sobe com o copo na mão, joga o pacotão Caralho, desce de copo na mão, desce rabetão Sobe de copo na mão, joga o pacotão M.G. no beat, na roupa o foda 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 M.G. no beat, na roupa o foda